Tiago, qual é o objetivo de fazer uma estratégia de e-mails de prospecção? Também conhecido como CodeMail. Então a ideia do vídeo de hoje é explicar para que serve um CodeMail, como é que faz um CodeMail, como é que você vai usar esse dentro da tua empresa para gerar mais oportunidade e vender ainda mais. Então, dentro de uma estratégia de prospecção, eu vejo dois caminhos que não são concorrentes e que são extremamente complementares, mas que a gente viu funcionar muito lá fora e aqui no Brasil pouca gente usa, pouca gente está tendo resultado, mas que ultimamente vem crescendo bastante, que é a chamada estratégia de CodeMail ou também conhecido como e-mail frio. É aquele e-mail que a gente manda para uma lista que não necessariamente a gente está interagindo. Diferente do Inbound e da Mídia Paga, que é um cara que a gente pagou para adquirir ele ou ele deu os dados, é um cara que a gente conseguiu esse dado ou pesquisando no LinkedIn ou comprando uma lista de contatos ou fazendo algum tipo de pesquisa na internet. Para que serve uma estratégia de CodeMail? Cara, essa estratégia de CodeMail serve para três coisas muito importantes. A primeira delas é tirar a empresa da situação de estou terrivelmente desocupado para estou curioso para saber o que você tem a me contar. O CodeMail, ele abre a porta, ele se apresenta e começa a criar algum nível de curiosidade. A segunda coisa é, como prospecção é menos eficiente que um Inbound ou um lead que está te procurando, você vai precisar falar com muitas empresas para conseguir falar com a empresa que vai ter potencial de compra do teu produto ou está no momento certo. Então, o CodeMail e a estratégia de enviar e-mails de prospecção serve para escalar a tua prospecção. Porque enquanto no telefone, ligando, você vai conseguir falar com no máximo 10, 15 pessoas, numa estratégia de prospecção de CodeMail, você consegue encaminhar de 250 a 500 e-mails se você usar a ferramenta correta. Então, te permite escalar. E, terceiro, te ajuda a ter mais produtividade. Porque é um canal de comunicação onde você consegue interagir com muito mais gente do que você interagiria em qualquer outro canal. Beleza, Tiago, entendi então. Agora, como é que eu boto uma estratégia de CodeMail para funcionar na minha empresa? Cara, primeira coisa, você tem que definir como vai ser o teu fluxo de cadência ou quantas interações você vai ter até descartar um lead. Normalmente, eu gosto de tentar durante 7 dias ou 7 tentativas diferentes para depois descartar. Mas, de acordo com o mercado, com o negócio, você vai ter mais atividades ou menos atividade. É importante você definir quais canais você vai utilizar dentro da sua cadência. Lembrando que ligação é um canal mais ativo e, por exemplo, mandar um adicional no LinkedIn é um canal mais passivo. Então, de acordo com o tipo de contato e o quanto você avançou com ele, você vai estar numa ponta ou outra, mas você tem que criar diferentes interações que a gente chama de touch points. Esses pontos são os pontos de contato. Então, no primeiro dia eu ligo, no segundo dia eu mando e-mail, no terceiro dia eu adiciono o LinkedIn, no quarto dia eu tento ligar de novo, no último dia eu mando o e-mail de break-off. Você tem que criar claramente quais são as etapas do teu processo de prospecção e quando um lead é qualificado ou quando um lead é descartado. Outra coisa importante para você ter escala e produtividade, você precisa criar templates. E para criar bons templates, antes disso você vai ter que ter definido quem é o teu cliente ideal. Vai ter que ter estudado quais são as dores e necessidades, que problema você resolveu, quais são os seus cases, para você criar os seus textos de argumentação e os seus scripts de abordagem. Eu gosto muito de deixar redondinho ali para o meu time, saber o que vai falar, o que não falar, como é que qualifica. Quanto mais material você produzir, quanto mais templates você tiver, mais produtivo vai ser o seu time. De acordo com o teu mercado, você vai personalizar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Existem excelentes ferramentas para te ajudar a substituir variáveis pelo nome, pela indústria, pelo mercado. Eu uso o MeTime, que é uma ferramenta que te ajuda lá a fazer essa prospecção. Uma outra ferramenta que eu já usei no passado que me ajudou bastante foi o Quick Mail, que ele dispara um montão de e-mails saindo tudo do teu Gmail. Então, isso faz com que esse e-mail seja muito melhor recebido lá pelo teu receptor. Mas lembre-se, o teu objetivo não é fechar uma venda. Vira e mexe eu recebo um e-mail ou uma mensagem no LinkedIn de alguém falando olha, você precisa do meu produto? Cara, não é essa parada. Tu não vai para o produto. Tu vai para a necessidade. O teu objetivo vai criar curiosidade na outra ponta para você contar um pouco mais como a sua empresa pode te ajudar, o que a sua empresa já fez no passado e quem foi o concorrente que aumentou o seu patrulhamento ou diminuiu o custo e sim mostrando um benefício real. Toda vez que você colocar contexto e personalização, a chance de você gerar uma oportunidade, de você trazer esse cara para o teu time é muito maior do que quando você vai naquele e-mail frio sem nenhum motivo para o contato e sem saber o que ele está passando na outra ponta. Pensa nisso. Está tendo dificuldade em criar os teus e-mails de prospecção? Deixa seu comentário. Vamos discutir lá embaixo. Esse conteúdo foi útil. Deixa sua curtida. Manda esse vídeo para aquele teu amigo que não está prospectando direito. E vem comigo.